Oi gente, eu sou a Corujita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e passa aí no meu canal também que o link tá aí na descrição. E agora, bora pro vídeo! Caramba, olha o que eu acabei de encontrar, é o Dametucosita! Será que ele faz aquela dança dele que é Dametucosita? Nossa, mas isso é tão 2016, já deu né? Ai, beleza! Galera, hoje nós vamos ter uma aventura incrível com personagens novos que eu nunca trouxe aqui no canal, que são os PJ Masks, galera! Vamos ter a Corujita e o Menino Gato, vai ser uma aventura hiper mega blaster irada de ciclo de beijo, galera! Então, eu fiquei sabendo que a Corujita está um pouquinho triste porque ela não sabe onde o Menino Gato está e ela está lá no aeroporto, então bora pra lá, mano! Tá, cadê? Estamos chegando no aeroporto, eu acho que o aeroporto deve ser por aqui, temos que entrar nesse interior. Nossa, se adoro! Olha, os motoqueiros, eles são bem perigosos! Uau! Legal, legal! Tá, o aeroporto está mais ou menos por ali, parece que a gente está chegando aqui no aeroporto. Uau, olha que loucura! Tá, a Corujita! Será que ela tá por aqui? Olha, aqui tá pra explodir... Corujita, você está aqui dentro desse galpão? Ai, galera, parece que a Corujita não está por aqui. Será que nós vamos encontrar ela? Ah, Corujita, cadê você? Uau! Calma aí, eu não posso chegar muito perto porque deve ser uma espécie mihara. Mas ali tem um incrível Hulk com um cone na cabeça. Caramba! Ah, garoto, você acha que eu não te vi? Ai, droga, melhor eu fugir do Hulk! Ai, caramba! Vem aqui, garoto, vem aqui! Hulk, você... O que você está procurando? Toma! Toma, Hulk! Não faça isso, eu quero te ajudar, garoto! Calma! Você não está com raiva e... E querendo... Não! Vai roubar minha moto, não! Não, 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 eu quero te ajudar! Vai roubar minha moto não, maluco! Sai da moto, sai da moto! Ah, mas sobe aí, garoto! Você vai querer me matar, eu não quero subir aí porque... Você entendeu que eu não quero... Tá, então vamos lá, então. Aonde está a Corujita, senhor Hulk? Aqui, ó! Não, eu não vou cair! Corujita está ali na frente, na pista de pouso, olha lá, lá, está andando lá! Ih, o que você está fazendo aqui? Eu estou te ajudando, né, garoto? Eu sou o Hulk, cabeça de cone! Beleza, Hulk, valeu! Aino do quê, garoto? Galera, olha que bandeira, pessoal! Encontramos o Hulk com a cabeça de cone! Eu nunca tinha visto isso na minha vida, que loucura! Só no canal Brick Games para você ver esse tipo de coisa maluca! Mas cadê a Corujita? Corujita! Galera, encontramos ela batendo no seu carro! Corujita! Oi, quem é você? Eu sou o Brick e eu sou muito seu fã! Eu adoro os PJ Masks! Ah, eu estou um pouco triste hoje, viu? Mas por que você está triste com hoje? Não, porque eu estava tentando aqui encontrar um menino gato! Porque assim, sabe, eu sou muito apaixonada por ele! Só que eu não estou conseguindo, né? Ah, entendi! Mas calma, o menino gato é o azul, né? Isso! Você conhece ele? Você também é fã dele? Eu sou, eu adoro o menino gato! Pera, ele deve estar... Já sei! No parque de areia! Gatos adoram areia! Eles não gostam de tomar banho, então eles se limpam com areia, né? Verdade, faz todo sentido! Quer dizer então que você vai me ajudar a encontrar ele? Com certeza, Corujita! Eu vou te ajudar a encontrar e... Eu fiquei sabendo que você é apaixonada por ele? Eu sou apaixonada por ele! Quando eu encontrar ele, eu vou querer dar um beijinho nele! Galera, a Corujita é completamente apaixonada no menino gato! Eu não sabia que tinha esse crush no desenho, mas pelo visto aqui no GTA V tem! Então bora acompanhar essa aventura entre eles dois e ver se é com eles que vai rolar o ciclo de vida do beijo! Ah, Corujita! Oi! Vamos indo! Eu acho que você consegue subir na minha moto do Free Fire! Olha, gostei da sua moto, viu? Muito bonita! Gostou? Galera, aí nos comentários eu quero que vocês coloquem uma nota de 0 a 10 para essa minha moto do Free Fire! Beleza? Então, vamos indo, Corujita! Não! Olha só! Vamos procurar bastante areia, certo? Porque o menino gato, ele adora areia porque ele é um gato! Caramba! Corujita, a sua asa é muito grande! Você viu? Tem que tomar cuidado para a gente não sair voando aqui, né? É verdade! Mas a sua moto é muito rápida! Uou! Caramba! A sua moto é muito potente, viu? Uou! Obrigado, Corujita! É uma das melhores motos do GTA! Ela veio diretamente do Free Fire! Você já jogou Free Fire? Eu já! É bem legal! Só que eu sou bem ruim! Uou! Eu também sou um pouquinho ruim! Então, estamos juntos! Caramba! Olha só! A gente pode seguir a Everest da Patrulha Canina para ver se ela está indo em busca do menino gato também! É verdade! Uma ótima ideia! Ei, Everest! Você sabe onde está o menino gato? Ah, parece que... Eu não sei, não! Não sabe, Everest! Ah, tá bom! Obrigado! Desculpa! Desculpa atrapalhar! Ai! Olha só! Eu não faço ideia de onde a gente pode ir para encontrar o menino gato! A gente já está no lugar que tem mais areia aqui no mapa! É mesmo! Talvez a gente possa encontrá-lo na praia! É, na praia! Se a gente for na praia, lá é o lugar onde tem mais areia, né? Na praia? É verdade! Na praia tem muita areia! Beleza! Eu acho que talvez lá na praia nós possamos encontrar o menino gato para você beijá-lo! Vamos lá, então! Uou! O menino gato! Eu achei ele! Calma! Onde? Ali é o coração! Ali! Ele está ali! Ele está ali! Ele vai fugir e a gente vai ter que entrar numa aventura em busca do menino gato! Eu vou atrás! Parece que ele está selvagem! Vamos ter que ir em busca dele! Ele vai sair correndo da gente tentando se esconder e nós vamos ter que ir em busca dele e tentar pegá-lo e descobrir o que aconteceu com ele para ele estar fugindo, né? Mas cadê ele? Eu perdi ele de vista! Eu não sei ele em nenhum momento! Ele está lá embaixo! Ele está lá embaixo! É ele? Tá bom! Ai! É ele! É ele! É ele! Cuidado! Você viu ele? Cuidado! Eu não consegui vê-lo! Eita! Eu estou vendo... Ai! Eu estou vendo os miados! Ai meu coração! Corujita! Eita! Você já assistiu os Utopia? Eu não! Então! No filme Os Utopia os animais viram selvagens e eu acho que foi isso que aconteceu com o menino gato! Ah! Sério? Mas se eu dar um beijinho nele, será que ele não vai se apaixonar por mim? Eu acho que vai! Então você tem que tentar dar... Para você segurar ele! É! Eita! Ele passou para cá! Ele está rolando no carro! Você viu? Eu vi, Corujita! O carro dele é muito radical! É! Só que a gente é tão devagarzinho, né? Como é que a gente vai pegar ele? Eu não sei! Eu acho que ele já pode vir falar com a gente, né? Já está há mó tempão fugindo! Não faz nenhum sentido isso! Onde ele está? Onde ele está? Onde ele passou aqui, olha! Menino gato! Vem aqui! Menino gato! Menino gato! Eu encontrei sua amiga, Corujita! Sai daí! Menino gato! Gato! Ai, como é lindo! Menino gato! Desculpa! Oi, minha linda! Você está usando o meu rabo? Ai, você está muito lindo! Galera, olha isso! Nós conseguimos encontrar o menino gato dos PJ Masks aqui no GTA! Então nós temos... Nossa, vamos atrasar! Nós temos o menino gato e a Corujita já! Que são dois personagens, os dos mais legais aí dos PJ Masks! Eu estou muito feliz porque a gente encontrou eles! Eu estava muito ansioso! E agora, bora ver se a gente vai conseguir fazer eles darem um beijinho! E aí, galera? Galera, nada! Eu sou o PJ Masks! Eu sou o PJ Masks, cara! Você tem que me chamar de PJ Masks! Claro que não! Eu sei que seu nome é Menino Gato! É, você é um menino gato! Você é tão gato! Assim eu fico com vergonha de você! Olha aqui, menino gato! O que, meu amor? Eu vou me declarar pra você, tá? Eu vou fazer um pouco de tom que você é o meu crush! Cada vez que eu vou dormir, eu não paro de pensar em você! Eu queria saber... Menino gato! Eu queria saber... Eu queria saber... Eu queria saber... Levanta! Olha pra ela, menino gato! E aí? Levanta, Arco! Levanta, Malu! Eu tô me declarando aqui pra você! É, gente! Calma, amorzinho! Menino gato, você tem que respeitar o amor das pessoas! Ela tava se declarando pra você! Menino gato, fica quietinho! Por que você não viu? Ele me chamou de amorzinho! É um amorzinho, sim! Ai, caramba! Ela é bem iludida também! Tá, olha só, Corujita! Não fala assim dela! Ai! Ai, bateu na sua mulher! Ai, não me bate! Não, aí, ó! Rodopeia! Tá, olha só, gente! Eu quero ver a declaração que a Corujita vai fazer para o menino gato! Ó, ó! Eu vou até abaixar aqui, viu? Como eu tava falando, não se passava uma noite que eu não parava de pensar em você! Eu ficava imaginando, assim, a gente se casando, sabe? O meu sonho era casar no lar, sabe? Na praia, assim! Aham! Você aceita se casar comigo? É, você aceita ser nosso pai? Ah, peraí, eu nem sei se você quer casar comigo, né? Olha, olha como eu sou bonita! Olha, minhas asas! Você é muito bonita e estilosa! Eu acho que eles poderiam, assim, ir para a praia se casar! Mas esse garoto vai junto? Ele tem que ir, né? Ele que me ajudou a encontrar você! É claro que eu vou! Ah! Eles se beijaram! Não, não acredito nisso! Nós conseguimos! Primeiro bem! Eita, peraí, tá vindo alguém aqui, hein? Alguém quer acabar com a gente, galera! Ai, meu Deus! Não! São as pessoas que querem casar com a casa mesmo! Essas pessoas não vão poder pagar o meu casamento! Calma, gente! Calma, gente! Olha só! Menino gato, fala um pouquinho mais alto! Você está falando muito baixo! E, pessoal, vamos indo para a praia! Quer dizer, vocês querem se casar? Vocês querem... Não tem problema na voz, viu? Respeita! Tá, vocês querem fazer o que agora que vocês deram o primeiro beijo e estão completamente apaixonados? Quero fazer o meu casamento! E aí, eu acho que aqui na frente tem um helicóptero, né? E aí, eu queria ir para a praia agora! A gente poderia pegar um helicóptero! O seu sonho, Corujita, é casar na praia? É um sonho! Mas entendeu não? Ela está falando de faz tempo! Que legal! Galera, o sonho da Corujita é casar na praia! Então, agora, nós vamos pegar este helicóptero da Sky e vamos levar os PJ Masks para a praia para fazer o casamento e eles fazerem mais ciclos de vida do beijo! Galera, subam aí! Eu vou dar uma subidinha e vocês subem aí, ó! Sobe aí no helicóptero! Esse helicóptero da Sky é muito incrível! Cuidado, Corujita! A Corujita entrou, entrou! Beija! Uau! Que incrível esse helicóptero da Patrulha Canina! Eu adoro Patrulha Canina! Vocês conhecem a Patrulha, PJ Masks? Eu conheço a Patrulha Canina! É bem legal! Eu não gosto muito porque eu sou cachorro, né, meu irmão? Você é gato, né, cara? Não, eu sou gato, eu sou gato! Eu não quero que eu casse com cachorro! Fala a verdade! Você não é um cachorro, né? Você é um gatinho! Isso, eu sou um gatinho que tem sete vidas! Uau! Então, se você pular desse helicóptero, você vai ficar vivo? Ah, não... Não faça isso! Não faça isso! Ah, tudo bem! Eu só estava brincando! Mas tudo bem, pessoal! Estamos quase chegando na praia! Vou usar o nitro do helicóptero da Sky! Uau! Vamos embora, galera! Estamos chegando! Não! Pula, galera! Pula! Pula! Uau! Cai em pezinho! Você é um deus! Eu sou um deus! Tá! Agora, galera! Vamos ir ver se eles realmente vão se casar agora no GTA V! Eu achei bem rápido, né, esse ciclo de vida! Porque eles acabaram de se conhecer, acabaram de se beijar... Quer dizer, eles já se conheciam, mas eles acabaram de dar o primeiro beijo e já querem casar! Mas tudo bem, né? A Corujita ama muito o menino gato! Cadê vocês, galera? Não, e cadê vocês, galera? Hã? Alá, alá, alá! Uau! Eu sou o padre! Pode vir, pode vir! Pera aí, cadê o pai da noiva? Porque alguém tem que trazer ela! Tem um pai dela, eu não vou casar! Não, vem vocês dois juntos! O casamento é assim, em cima da hora! Não tem isso! O meu sonho nem era com o meu pai da noiva! O meu sonho é casar com você, menino gato! Mas eu queria que o pai dela aparecesse! Eu sou o que eu queria dizer hoje! Olha só! Menino gato e Corujita! Calem a boca! Eu vou fazer a cerimônia! Marido e Mulher! Vocês dizem... Ai! Eu tô com um bote no nosso padre! Olha só! Eu estou com um bote no meu casamento! Gente, vocês não podem discutir no altar! Tá bom? Deixa isso pra depois de casados! Olha só! Vou explicar uma coisa pra vocês! Vocês ficariam com o outro na morte, na doença, na riqueza, na pobreza, no fracasso, no sucesso? Claro! Não, sim! Outro momento da minha vida! A cada segundo! A cada momento, a cada incêndio, a cada segundo estaremos juntos! E se você... E se o menino gato perdesse tudo que ele tem? Todo dinheiro, o iPhone... Ele está sendo possuído! Tudo que ele tem! Corujita, você continuaria com ele? Quê? Se o menino gato... Eu não escutou! Se o menino gato vira um velho muito, mas muito feio, Corujita, você continuaria com ele? É o menino gato! É o menino gato! Não, claro! Claro, padre! Então... Jamais, eternamente! Beleza! Então, é isso! Eu vos declaro marido e mulher! Marido e braço! Pode beijar a noiva! Uau! Galera, eles estão se beijando pela segunda vez no ciclo de vida, galera! Eles estão casados e isso é muito, mas muito legal, mano! Sério mesmo! E aí, caramba, eles não estão parando, galera! Eita, prela! Mas, beleza! Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu! Já deu, cara! Ai, meu Deus! Ele deu um beijo expositivo! Ah, fogos de artifício! Eu estou tão apaixonada! Você quebrou os enfeites! Não tem problema! A gente já casou, já, né? Nossa senhora! O material não esporta! Agora, sai daqui, garoto! Agora, galera, galera, agora que vocês aí já estão no ciclo de vida do beijo bem avançado, eu acho que já dá pra gente ir pra bodas de prata! Bodas de prata? Exatamente! Isso daí é depois de não sei quantos anos de casados! Mas a gente pode pular todo o tempo e a gente pode fazer agora! Ah, eu tô bom! Mano, esse gato, ele é hiperativo, seu gato maluco! Ele não consegue ficar sem o macaco 47 na mão, mano! Tá bom, garoto! É que eu tô nervoso, é o meu casamento, né? Porque ele tá muito feliz, né? A gente casou! Ele tá muito feliz vivendo com a sua amada esposa! Deixa eu comer, deixa eu comer aqui pra ele acalmar! Tô, ó! Ah! Ah! Gato! Nossa, que legal! Como que faz as bodas? Eu vou precisar de algum veículo pra a gente conseguir se locomover! Você tem algum aí no seu bolso, menino gato? Ah, fala de mim, mas quando precisa de mim, quer me usar! Ah, é claro! Galera, eu tô gostando muito desse vídeo, então você tem que ficar até o final, porque no final vai ter uma surpresa super épica! Vocês perceberam que tá faltando um PJ Masks aí, né? E eu acho que ele vai ficar com bastante ciúme depois de descobrir que o menino gato beijou a Corujita! Ah... E aí, galera? Conseguiu? Entra aqui, garoto! Entra aqui, garoto! Uau! Nossa, quantos carros ele conseguiu! Entra aí, amor! Deixa eu entrar aqui na frente! Eu tô entrando! Sai daí, menino gato! Ih, droga! Por que eu? Não deu certo! Tá, entra! Tá, entra, vai! Lí, lí, lí do batalho! Você é Uber! Você é Uber, vai! Eu sou Uber, eu sou Uber, eu quero que eu sou o motorista do casal, o casal senta atrás! Tá, vai lá, ó! Minha cabeça tá pra fora! Esse carro aqui, ele tem um problema, ele anda embaixo d'água! Ih! Isso pode ser bom! Isso pode ser bom, com certeza! Então vamos para a Bodas! Estamos chegando aqui no lugar onde vai ser a Bodas! Que lugar lindo! Ei, a flecha tava apontando pra lá! O que é isso? É aqui, ó! É um gato! Tá, que lugar lindo! Esse aqui foi melhor que o nosso casamento! Ui! O Verdão tá aí, o Verdão tá aí! Ele tá irritado com vocês, parece! Sai daqui, Verdinho! Sai daqui, Verdinho! Sai daqui, Verdinho! Ele tá com ciúme, ele tá com ciúme da Corujita! Para, menino gato! Para, menino gato! É meu irmão mais novo! Ai! Isso aqui é um gato bonita! Pronto, acabei com ele, esse dinossauro, aí! Levanta, Alagarto! Levanta, Alagarto! Por que é que ele tava com ciúme? Eu não sei, esse moleque tá tratando... O moleque tá querendo acabar com o nosso casamento, amor! Calma, gente! Eu acho que ele... Ele queria... Ele gostava tanto da Corujita e... E acabou que ele ficou com ciúme do menino gato! E olha lá! Tá derrependo, tá derrependo! Nossa, era que ele gostava de mim, então? Ele gostava de você, Corujita! Nossa, ele tem os olhos verdes, né? É, olha lá! Ah, amor! Mas eu tenho olhos azuis, sou loirinho! Não, não sei! Nunca vi seu cabelo! Ai, meu Deus! Amor, amor! E se você não tiver o cabelo loiro? E seu porcareca? Ai, amor! Mas, gente, desde quando o cabelo loiro e olho azul é sinônimo de beleza? Ah, lógico que é, né? Ouviram esse barulho? Do tabu sendo quebrado? Então, é isso, galera! Pessoal, eu espero que todo mundo tenha curtido esse vídeo! Esse vídeo foi mais, assim, engraçado, essa brincadeirinha que a gente fez aqui! Foi mais pelo humor aí! Espero que vocês tenham curtido! Até a próxima! Valeu, falou e fui! Fui!